Na página 41, você bota aqui na descrenciologia, na sexta linha, princípio da permanência da autopensenidade. O que você quer dizer? A gente não vai mudando... A permanência da autopensenidade, tudo evolui paulatinamente. Você sabe o que é o fato de paulatinamente? Paulatinamente é pouco a pouco, quer dizer, através de paulada. Paulatinamente. Então, agora aí, a gente fala. O outro princípio da permanência da autopensenidade, recomenda que se inscreva para a sua época, mas atentos ao futuro. Então, a autopensenidade, no caso, é você estar atento a tudo que se passa, aquilo que você está fazendo e ver o que vai acontecer amanhã. A paraprospectiva do processo. Então, é isso que você tem que começar a pensar para preparar a capsa do tempo. Ou seja, a sua obra escrita, publicada, que vai servir de auto-revesamento para a sua próxima vida humana. Você entendeu a diferença? Agora, aqui, nós estamos mostrando isso tudo. O princípio da descrença dentro desse processo. Agora, isso tudo eu falo, enfim, não esqueçamos da auto-revesamentologia multi-existencial. Esse é o caminho. Agora, veja a lógica que tem isso. Na vida humana, quem é que oferece uma coisa tão óbvia como a conscienciologia oferece? Não tem impacto nenhuma. É tudo óbvio. Agora, veja, nós estamos mostrando aqui agora em matéria de confronto de ideias. Eu peguei dez caras conhecidos. Virgílio, por exemplo, negócio da antiguidade. Como é que fica isso? Isso é antes dessa nossa era que esse cara viveu. Agora, tem uns aqui que não são tão conhecidos. Por exemplo, o Thomas Fuller. Mas esse foi, é um negócio sério, um autor britânico, muito sério. É um dos últimos que eu estou colocando, que não é muito conhecido. O José Inrineros é um argentino. Eu fiz para mexer com a turma aí da Cris, o capitão, etc. E a turma da Argentina também está aí no meio. Agora, veja bem o que eu estou falando. Olha bem o confronto que eu fiz. Isso aqui é um verbete que é para... É aquilo que nós vamos fazer para explicar a sábio. A pessoa pensar. É o processo do debate. É isso que nós precisamos de fazer com a revista dos sábios da conscienciologia. Está certo? Que vocês sabem. Nós já estamos escolhendo um nome para ela. Parece que já está com o nome. Talvez vai ficar. Vamos ver como é que fica isso. A gente escolheu um lá. Talvez vai ajudar. É o nome sobre paradigma. Entende? Interparadigmas. Talvez seja esse nome. Vamos ver como é que fica aí. O que a turma vai achar. Que assim dá para a pessoa pesquisar, debater, discutir. Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso? É isso? Obrigado.